E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixa nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu não vou perder pra você, ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida, hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos, ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo, é o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço facinho, sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim. Não, eu não vou mastigar essa derrota porque pra mim você é um pateta, você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta, sabe por que pra mim você é um comédia, e agora você fica nas ideias, você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia, essa porra aqui é self service, e vocês tão sentindo o gosto de ideia, me responde a colmeia, tá entendendo pra mim você fraco, porque agora eu te bato no gancho, o gordinho ficou em pedaço. Realmente, é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho, a sua rima é self service, ele chega e se serve sozinho, até porque você nunca prestou para nada, e o Prado veio pra te matar, sua self service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar. Ah, a sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco, por esse motivo Prado eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto, faço assim, se repete, só que você se compromete, ai quem der uma self service pra eu bater nesse MC de internet. Tá ligado meu parceiro, que agora já que já tá fluindo, ai quem der assim a self service, mas isso não tá servindo, se servisse você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs, é só com a self que você vai ganhar de mim mesmo, se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã, por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã. No Instagram eu vi você, e cê era inteligente, chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. O que está achando o vídeo, o que está achando do tema rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio, e deixe nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema rapaziada? Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1... Eu já termino esse mando, no final vai tomar um pau. Cê tá bebendo com água de coco, eu te ganho e curto férias litoral. Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista. Depois que eu mato o Jai, eu vou partir lá pra baixada sartista. Eu já termino esse mando, agora meu mando cê sabe ligado. Você não tá no litoral, termina aqui é dourado. Mano eu acabo contigo meu mando, agora eu falo por favor. Ele quer falar de praia? Jai é lá de Salvador! Nossa! Que foda! 3, 2, 1... Rima! Cê sentou pra arrancar grito, não tá pronto pra guerra. Então deita, que hoje você pra debaixo da terra. Ele é de Salvador, eu sou verdadeiro. Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro. 3, 2, 1... Digo que eu sou de Salvador, vai tomar rasteira. Mostro pra você, isso é capoeira. Isso é Salvador, olha na moral. Só pra te lembrar, lembra a parada do mortal. Que incrível, hein mano? Caralho! Esse moleque é doido. Yeah! Freestyle! 3, 2, 1... Rima! Eu não sei porque voltou da aposentadoria. Quem não ganha na rima, apela pra coreografia. Vai se foder. Eu já tô cansado de bater em você. Coreografia esse mano é loque. Te mato agora que eu sou hip hop. Eu provo que ele tá de hip hop. Ai preto, ganhei no Tik Tok. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal do meu Slow HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí µµ 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 Tem que ver quando você seел. O banheiro de trabalho é ser o bacheteiro. Aqui tem que tomar de barada. Quem acha isso? Com 100% e o bacheteiro mesmo. Aqui fica o bacheteiro. Eu estou doido a pagar de barulho. Eu estou doido a pagar do Ian, Eu estou doido a pagar do outro shot. Mas é pra isso? Eu estou doido a pagar do outro salto. Por um arredondado com esse banheiro, Eu estou doido a pagar do outro barulho. Não é nada que o banheiro Eu estou doido a pagar do outro barulho. É pra pagar do ano. Mas o bacheteiro me esfora a risa. Eu estou doido a pagar do ano quando você está do ano. Eu estou doido a pagar do ano, O甚麼 é o presente? O que a gente vai fazer o seu trabalho ? O que seria? O que a gente vai fazer? Estou fazendo a festa e a largura que sai, irem irみたいなの? 今, o meuはりを卵卵を今回、 リog実の価制服ももう来ます リキューの価格はfallに来ました おそうするとは行きます O que é? 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 O que é?